Fala galera, tudo bom com vocês? Olha, e nesse vídeo eu vou dar pra vocês 3 motivos pra você não vir pra Balneário Camboriú agora, tá? Que eu vou falar aqui é muito sério e se você tomar uma decisão sem assistir esse vídeo, você pode se arrepender amargamente. Fica comigo até o final desse vídeo, tá? Pra você não perder nenhum conteúdo. Muitas pessoas estão querendo vir aqui pra Balneário Camboriú, morar, né? Ter uma nova vida. Só que eu sempre falo aqui nos meus vídeos que é muito importante você ter várias contas de renda antes de você vir pra cá. E antes de falar quais são esses 3 motivos, quero alertar você que o terceiro motivo é o que mais vai te deixar chocado. Pessoal, aqui no link aqui da descrição eu fiz um grupo somente pra pessoas que querem aprender a ganhar dinheiro no piloto automático, tá? Enquanto você tá dormindo. Tem uma palavra de um dos homens mais ricos do mundo que ele falou assim, que se você não ganhar dinheiro enquanto você está dormindo, você vai trabalhar até morrer. Vai no link aqui da descrição, tá? É o link do grupo do Telegram, é o Grupo da Renda. Lá eu vou estar passando umas sacadas bem bacanas, vou estar dando dicas e gravando alguns vídeos mostrando como é que eu faço pra ganhar dinheiro no piloto automático enquanto eu estou aqui na minha cama aqui da rua. E se você ainda não me segue no Instagram, vai aqui, ó, Robson Gutenberg, OFC, e me segue lá no Instagram, que lá eu tô postando conteúdo todo santo dia, mostrando Balneário Camboriú, mostrando minhas contas de renda, dando dicas bem bacanas pra você sobre estratégias de marketing digital e tudo mais. E se você quiser ganhar dinheiro através do marketing digital, vai no primeiro link da descrição que tem um cupom de desconto em um dos melhores treinamentos do Brasil, beleza? O meu WhatsApp pessoal que eu deixei aqui liberado é somente pras pessoas que querem aprender a fazer dinheiro com a internet, tá? Não manda mensagem pra mim perguntando de aluguel, de emprego, não manda que eu não respondo, beleza? Combinado? Motivo número 1. Aluguéis. Cada dia que passa tá muito mais difícil você conseguir achar aluguéis, casa de aluguéis aqui pra você alugar, né? Enfim, os aluguéis aqui tá muito complicado, gente. Mesmo sendo uma baixa temporada, o pessoal tá tendo muita dificuldade de conseguir achar uma casa, achar apartamento. Tá muito complicado. Você vai aqui nos Marketplace, você vai no Facebook e você não consegue achar uma casa assim que seja um valor palpável, né? Porque a maioria das pessoas que estão vindo pra cá querem um valor mais acessível, né? Não quer chegar aqui pagando 3 mil, 5 mil reais em um aluguel de um apartamento, não é verdade? Então esse seria o motivo número 1. Aluguéis tá muito complicado. Caso você queira vir pra cá procurar uma corretora de imóveis, tá? Ou um corretor de imóveis especializado, cuidado pra não depositar dinheiro adiantado, que tem muito golpe por aí, tá? Você vai e deposita na conta da pessoa e a pessoa vai e desaparece. Você acha que é uma baita oportunidade. Não faça isso. Nunca deposita adiantado na conta de ninguém, tá? Procura uma corretora especializada, veja se é tudo certinho. E principalmente, faça network. Tenta procurar pessoas que já moram por aqui ou algum conhecido, faça amizade nos grupos, tá? Mas tenha muito cuidado com a questão de depósito adiantado. Motivo número 2. Burocracia. Galera, pra você conseguir alugar uma casa aqui em Balneário Camboriú, você vai precisar. Seja esfera do dragão, uma assinatura do presidente, vai precisar de ter diploma. Tô brincando, hein, gente? Mas basicamente é isso. O cara pede dois aluguéis, precisa de fiador, você tem que ter o nome limpo, você tem que adiantar pelo menos uns dois aluguéis, já deixar adiantado. Isso se você achar. Então existe essa burocracia pra você alugar. Não é igual você vai alugar uma casinha, por exemplo, lá em Natal, é muito fácil alugar a casa lá na minha cidade, onde eu saí lá em Natal e Rio Grande do Norte. Você vai somente com aluguel e já entra pra dentro da casa e você consegue achar a casa a rodo lá. Só que aqui não. Além de ser complicado você achar a casa pra alugar, existe essa burocracia na hora do aluguel. Motivo número 3. Galera, por que que não é interessante você vir pra abonear agora? Devido a situação que a gente tá vivendo, um momento de incertezas, as pessoas não sabem se vai continuar com o comércio aberto por causa dessa situação, pandemia, tá tudo aumentando e tudo mais, né? O desemprego caiu bastante, tá? Então vou deixar bem claro pra vocês que não tá tendo tanta oportunidade de emprego, que nem você via aqui há um tempinho atrás. Então tenha muito cuidado a respeito disso, a não ser que você venha com o negócio já certo pra cá, tá? Hoje eu trabalho como autônomo, né? Eu trabalho somente com o meu celular e com o meu computador. Mas pra você que vai trabalhar CLT, vai trabalhar de carteira assinada, vai trabalhar de algum emprego por aí, ou até mesmo empreender, você esperaria mais um pouquinho, tá? E acompanha aqui os nossos vídeos, tá, pessoal? Que a gente vai estar postando aqui todas as atualizações, qual o melhor momento pra você vir pra cá, se já tá legal, se tá tendo muito aluguel. Isso aí eu tô acompanhando todos os dias aqui na internet, beleza? Como eu trabalho aqui no digital, eu tô sempre envolvido aqui nos assuntos que tá acontecendo aqui por Balneário Camboriú. E se você ainda não tá no nosso grupo, vai aqui no Grupo da Renda, tá? Que lá eu vou estar postando muitas dicas pra você estar ganhando dinheiro através do seu celular da internet, no piloto automático, até mesmo enquanto você estiver domino. E se você quer transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro, entra aqui no Grupo da Renda, que lá eu vou estar passando umas sacadas e umas dicas bem bacanas pra vocês. Esse grupo, ele não vai ficar ativo por muito tempo, tá? Então aproveita as dicas que eu vou estar passando lá pra você. Fechou, galera? Tamo junto. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que quer vencer na vida, que quer dar a volta por cima aí. Bora crescer junto.